Será que eu tô esquecendo algumas palavras em português? Ou melhor, será que eu tô esquecendo algumas expressões na língua portuguesa? Vamos conversar? Namastê, Vítima! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E ó, eu não tô ficando louco não, se bem que eu já sou meu louco. Mas eu chego à sensação de que cada dia que passa eu esqueço uma palavra, ou outra, ou uma expressão. E não tem o que fazer. Tem gente que fala que isso é frescoite aguda. Ah, mas você mora no exterior e você quer mostrar pros outros que você não fala mais português, agora você só fala inglês. Quem dera se fosse assim, né? Já pensou que fantástico se a gente pudesse apertar um botão, tipo... A partir de agora eu só falo inglês. Não é assim. Se você vem pra qualquer país que fala a língua inglesa muito pequenininho, até uma idade dos 12, 15 anos no máximo, eu acho, você consegue fazer esse switch. essa mudança e começar a falar a língua nativa do país de forma natural. Quase como nativo, no começo e depois como nativo. Agora, passou dessa idade, esquece, porque você vai sempre ter sotaque, a não ser que você contrate um profissional que te ensine a falar com eles. Não é o meu caso. E algumas pessoas têm mais facilidades, outras têm menos facilidade. Eu tenho muita facilidade em me comunicar. Eu falo com todo mundo o tempo todo, eu brigo, eu choro, eu rio, eu faço um monte de coisa. O importante é que emoções eu vivi. Nossa, tá parecendo a música do Roberto Carlos, que coisa ridícula, corta! Mas falando sério, eu não tenho problema nenhum em me comunicar. Eu falo, mesmo falando errado, eu tenho certeza que eu falo nós vai e nós volta em inglês. Mas eu falo. Então isso nunca foi um empecilho pra mim. Mas eu sei também que falando errado, algumas pessoas não vão me entender, outras pessoas vão entender, algumas pessoas vão ter que fazer um pouco mais de esforço, mas isso faz parte. Só que eu percebo que depois de muito tempo morando aqui na Austrália, tem muita coisa que eu quero falar em português e eu esqueço. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, eu não tenho problema nenhum em falar língua portuguesa, eu não esqueço. É a minha língua nativa, é a minha língua mãe. Nossa, ficou estranho isso aí, né? Será que... E por causa disso eu sempre vou falar português muito bem. Vou falar português melhor do que qualquer outra língua. Mas tem coisas que escapam. Eu quero falar alguma coisa e a palavra não vem, fica um, 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 um. Às vezes acontece contigo, você quer falar uma palavra em português e a palavra não vem, é igualzinho, só que é em inglês. Então é normal. Não pense que eu faço isso porque eu sou metido, porque eu quero dar um de gostosão, porque se eu quisesse, eu faria de outra forma. Mas abafa. E sabe o que foi mais estranho disso tudo? Eu viajei pra Flórida, pros Estados Unidos, com a minha família. E uma coisa muito esquisita acontecia. Eu conversava com eles o tempo todo em português, claro, eles falam português. Mas do nada, de vez em quando, por exemplo, cada um ia pra um canto. Quando eu voltava, eu começava a falar inglês e não era uma coisa que eu fazia por querer e eu não percebia. Às vezes eu chegava e falava, Ai, que nice question, because I don't know what to do about this. E todo mundo me olhava com aquela cara de ué. E eu não percebia. Até minha mãe, ou seja lá quem for falar, você tá falando inglês. E isso acontecia o tempo todo. O tempo todo mesmo, todo santo dia. Principalmente na hora que eu acordava. É batata. Eu não conseguia acordar falando bom dia. A primeira coisa que eu falava era, Morning. How are you? E aí eu, Emerson, tá falando em inglês. Nesse caso eu até lembrava, né? Emerson tá falando em inglês. Mas muitas vezes fazia pergunta em inglês e não tava nem aí. Ou então alguém me perguntava alguma coisa em português e respondia em inglês. Ou pra piorar e um pouquinho mais, tô com a minha família. Passeando pelos parques da Disney. Alguém falava comigo em inglês e eu respondia em português. Aí é papo de maluco mesmo, né? Mas sabe o que é o pior disso tudo que eu reparei? Tem algumas coisas que eu estou mudando a forma de falar. Porque parece que não faz mais sentido em português. Vou te dar um exemplo que foi até uma das coisas que uma das minhas sobrinhas me falou. Que me marcou bastante naquela hora. Eu quando ia pedir, por exemplo, um pedaço de bolo. Eu falava desse jeito. Posso eu ter um pedaço de bolo, por favor? Nossa, que esquisito, né? Em alguns momentos eu falava. Aí eu já era um pouquinho melhor. Eu posso ter esse sabonete, por favor? E aí eu me lembro que o que era falado era assim. Não é assim que se fala. Não é assim que se pergunta. Me dá um pedaço de bolo, por favor. Ou me passa esse sabonete, por favor. Mas parece tão estranho falar isso em português hoje pra mim. Parece tão mal educado. Mesmo sendo a forma correta. Até porque você coloca a palavra por favor no final. Mas parece mal educado. Me dá um pedaço de bolo. Esquisito. É muito estranho. Porque em inglês você fala. Eu posso ter um pedaço de bolo, por favor? Em português não faz sentido, né? Parece mais polite. Tá vendo? Polite é polido. Mas polido não é a palavra que eu quero usar. Parece mais educado. É isso. Polite. Educado. Então, é esquisito como até algumas expressões mudam. Como algumas coisas que você quer falar em português mudam. Porque na grande maioria das vezes em inglês a gente fala. Can I have? Can I do? Can I ask? Can I... O tempo todo. Posso eu fazer isso? Posso eu perguntar isso? Posso eu ler isso? É a forma correta. Então, sem perceber, eu mudava isso o tempo todo. Se não for pra ser metido falando em inglês, então vai começar a traduzir em português de uma forma mais metida ainda. E eu juro que eu não fiz isso intencionalmente. Você, quando for morar em outro país, você já é velhinho, tiozinho, tipo assim, tipo eu, você vai ter sempre sotaque. As pessoas não conseguem descobrir se eu sou francês, se eu sou português, se eu sou espanhol, só brasileiro que eles pensam que eu não sou. Mas faz parte. Só que o sotaque tá lá. Pesado, carregado. Mas, sinceramente, eu adoro ter sotaque. Eu acho que isso traz um charme todo especial. E eu, pra falar a verdade, eu uso até algumas palavras que eu gosto de falar com sotaque muito carregado mesmo. Por exemplo, chocolate. Não gosto de falar com eles. Chocolate. Chocolate. Acho ridículo. Eu adoro falar, can I have a piece of chocolate? Nossa, você não tem noção do sucesso que isso faz. Mas eu vou ser bem honesto aqui, já admiti, né? Isso eu faço de forma intencional. Porque eu gosto do charme e do som de algumas palavras. E chocolate é uma palavra que, quando você fala, todo mundo que fala inglês é batata. Batata não, é chocolate. A pessoa fica, uau, chocolate. Chocolate é muito engraçado isso. Mas, enfim, saindo do foco, o importante aqui é falar que a gente não esquece algumas palavras porque a gente é metido. A gente não faz isso de forma proposital. A gente não tenta fingir que a gente não sabe algumas coisas. Simplesmente você faz um mix da nova língua que você aprendeu ou que você está aprendendo com a língua que você já conhece. E aí fica essa maçaroca, fica essa coisa doida e faz parte. Aí eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Você já passou por isso? Não passou? Acha que isso aconteceria com você? Me dá uma dica. Ou melhor, existe uma fórmula secreta de não esquecer nunca as palavras da sua língua mãe? Eu não sei, porque pra mim não funciona. Quero muito saber. Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de apertar o botão like, de comentar, porque eu quero muito saber as coisas que você pensa a respeito desse assunto. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim você fica sabendo de novos vídeos. É tão fácil, não custa nada apertar esse botãozinho de inscrever-se. Eu fico feliz, você fica feliz, ficamos felizes, and we are happy together. Aqui na sua hora seria together. Nossa, nada via bafa. Não tomei meu remedinho, mas não estou tão louco assim, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bide. Tchau. Tchau.